Fala rapaziada, acabou de sair uma nova cinemática aí do Ultrim Waves e é a cinemática aí da Gen.C. Bora lá conferir, porque as cinemáticas desse jogo aqui tão viram numa qualidade muito top. Infelizmente a gente não tem legenda PT-BR, só uma automática que é uma porcaria. Mas na hora de editar o vídeo eu vou botar a legenda pra vocês. Então quem quiser ver em português aí, liga as legendas e bora lá ver qual é que é que é da parada. Ó, já tá falando aí pra tu botar o fone, acredita então que a qualidade do áudio vai tá boa, né? Juei, o dragão brabo. Caraca, a qualidade visual já veio insana já, cara. Olha os bustos de canhão ali. Coitado dos soldados, cara. Ser humano nesse mundo aí é duro. Só os monstrengos. Puta merda, vai todo mundo de F, cara. Meu amigo. Olha essa trilha sonora, cara. Trilha sonora de fazer chorar. Ó, trechozinho de animesinho. Ah, aquilo ali foi no passado, né? Nossa, morreu todo mundo. Porra, dragão nem pra salvar as pessoas. Cara, essa trilha sonora tá sensacional. Ah, o bebê é a de em si, pô. O bebê que sobreviveu ali, que ele pegou. Ah, aquilo ali é o passado dela. Nossa, a dublagem da Shangri-La Inglês ficou muito boa. Ah, tá. Isso aí é quando ela vai virar... Guardiando Jinzou. É, ela não parece muito empolgada, né? Responsabilidade. É, o melhor dessa cinemática é a trilha sonora. Tá muito linda também. É, o dragãozão escolheu ela. Um líder deve se unir para a serenidade de um homem. Ah, o nome dela é em si. Para defender a cidade e a sua população. Com honra e franquia. Si. Pronto. Agora você é a braba. Aí o nome dela vira Jinzhi. Uma estrada de Jinzou. Bom, o destino decretou é o nome da cinemática. Jinzhi. Ela vai servir a sua vontade. Ela não parece ter muita emoção, né? Sei lá. Triste, mulher triste. É isso aí, porra. A cinemática ficou fantástica, rapaziada. Eu achei muito foda. A qualidade ficou incrível. E no início aqui não dá para perceber, né? Que isso aqui é ano passado, né? A menininha ali. É a de si. E esse aqui é o momento, né? Que ela é escolhida aí. Ó. Ficou top, mano. Ao menos foi isso que eu entendi, né? Ele pegou ela ali e levou. E o resto ali foi a cerimônia dela, né? Acendendo. Virando magistrado. Entendi por que o dragão desapareceu aqui, né? Ah, já saquei. Isso daqui é o presente. Porque no início da história ela fala que o Jui está desaparecido. Por isso que ele some aqui. E ela deve estar procurando ele até agora. Aí ela lembra lá do negócio da cerimônia dela e tal. Tá, o resto aqui é ela sendo... Essa mulher é braba. Ela deve estar com ela aí há muito tempo. Apoiando ela, né? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Achei que ficou braba aí o trailer. Essa personagem aí tá muita gente aguardando ela. Vai ser muito braba. Então é isso aí. Deixa o likezão pra nós. Inscreva-se no canal e se inscreve no canal. Tamo junto. Até a próxima. Falou.